Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Quero ouvir vocês! É meu cérebro, meu pôrbido, meu bem-ne-ere É meu cérebro MRVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVII Quem aguenta agora! Ai, 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 ai... Esse amor é, oh! Demais! Ai, 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 ai... Esse amor, oh! Demais, demais, demais! Ai, ai, ai